Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando Ainda reta um agente inimigo vivo 15 segundos 70 pontos, inimigos eliminados Ainda reta um agente inimigo vivo Vitória aliada, tudo Vitória aliada, tudo Ainda reta um agente das forças inimigas Vitória aliada, tudo 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 Inimigos neutralizados 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é?